Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Um dos capítulos mais esperados da novela O Rico e Lazaro está prestes a acontecer na trama adaptada por Paula Richard. A Zer descobre a chantagem de Isaac e parte pra cima do almígo de infância. Toda a verdade sobre a chantagem do filho de Elga vem à tona quando Rebeca escuta uma conversa secreta entre Joana e Matias. Rebeca descobre que Isaac chantageou o irmão por causa de dívidas de jogos na Casa da Lua e o ameaçou em tomar a casa de Ravina se Joana não aceitar se casar com ele. Revoltada, Rebeca vai atrás de Azer no palácio de Nebucodonosor. Casamento de Isaac e Joana Enquanto Rebeca procura por Azer, Joana estará prestes a se casar com Isaac na casa de Ravina e Ilana. Zadok perceberá que a filha de criação de seu filho está triste. Isaac chega na casa dos pais de criação de sua amada para se casar e Joana chega vestida de noiva para a cerimônia. Os olhos de Isaac brilham com a presença de sua noiva bem arrumada. Zadok começa o casamento e Joana continua demonstrando tristeza. Rebeca encontra Azer e conta toda a verdade sobre a armação de Isaac contra Joana e Matias. Zadok pergunta se Joana aceita Isaac como seu marido e a moça fica sem responder. Beijo entre Azer e Joana. Azer e Rebeca correm para chegar a tempo para impedir o casamento. Joana não consegue dizer sim e foge do casamento. Rebeca se machuca no caminho e pede que Azer continue. Joana continua fugindo e acaba se encontrando com o seu amor. Azer e sua amada trocam palavras de amor e terminam se beijando após vários anos longe um do outro. O novo rico do pedaço avisa a amada que pagará toda a dívida de Matias. Briga por amor. Isaac chega ao local e acaba se congelando com o beijo dos dois. Azer o avista e diz que pagará a dívida do irmão dela. O filho de Chaim diz que o ex-amigo só pensa em vingança. Os dois amigos de infância começam uma briga no meio da rua e são socos para todos lados. Joana fica desesperada com a briga dos dois. O lobo de Judá para parar a briga. Pega um punhal e aponta para Isaac. Azer ordena que ele se afaste totalmente de sua amada. Isaac vai embora revoltado e Azer vai deixar Joana na casa dela. Não aceitando perder seu amor de infância. O filho de Elga procura por Beroso e pede para passar a dívida de Matias para ele e negocia. Azer sabendo do novo plano de Isaac. Chega depois e diz que pagar o dobro do antigo amigo e o sumo sacerdote da Babilônia aceita na hora a proposta do lobo de Judá. As cenas exclusivas da novela O Rico e Lázaro do Encontro Verdadeiro de Azer e Joana e a Briga dos Dois estão previstas na semana entre os dias 11 e 15 de setembro. Provavelmente no dia 13, numa quarta-feira, será o capítulo especial. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho